Fala, maçada! Questão de porcentagem. 42% de 1.300. Quanto que é? Então, vamos resolver isso aqui. 42% nós podemos passar para a fração, que é 42 sobre 100. O nosso D na matemática é multiplicação. Multiplicação por quanto? Por 1.300. Beleza! Nós podemos simplificar, cortar os dois zeros de cima com os dois zeros de baixo. E agora, efetuar essa multiplicação. 42 vezes 13. Quanto que é? Vamos puxar no cantinho aqui e vamos realizar esta multiplicação. 3 vezes 2 é 6. 3 vezes 4 é 12. Pulo uma casa. 1 vezes 2 é 2. 1 vezes 4 é 4. E agora, a gente vai efetuar a soma. Vai ficar 6. 2 mais 2 é 4. 4 mais 1 é 5. Então, 42% de 1.300 é quanto? 546. Beleza? Fique com Deus. Um forte abraço. E até mais! Fique com Deus. Obrigado.